O outono começa oficialmente amanhã, às 13 horas e 15 minutos. Mas o clima de verão segue ao longo da semana, até a sexta-feira, quando a temperatura cai e o tempo fica chuvoso. Mas pra nós é praia, porque nós saímos de muita neve. Nós moramos em Minnesota, que é perto do Canadá, nos Estados Unidos. E pra nós isso aqui é um paraíso. Bom demais, neve não tem mais. E a pá é só pra tirar areia, né, Juliana? Não tira neve com a pá. O que é que você tira? Neve. Neve lá em casa. E gelo? E gelo e você, Nola? Você pegou a onda na praia? Foi. Pronto, pra nós é isso. Os momentos finais do verão são típicos da estação, com muito calor e possibilidades de pancada de chuva. O último dia da estação foi assim, com o tempo parcialmente nublado e a temperatura na casa dos 30 graus. Codecres. Tch. 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 Legenda Adriana Zanotto